E se você costuma almoçar fora de casa, o bolso tá pesando, né? Isso porque o valor da refeição tem ficado bem mais caro. A gente tem visto aí os valores da cesta básica. Sempre a gente tá lá no topo, no sentido de termos a comida mais cara por aqui, uma das mais caras do Brasil. Floripa segue, seguindo essa pesquisa, capital com a refeição fora de casa mais cara do Brasil. Tá pesando muito no bolso de muita gente, vamos ver. Uma das horas mais sagradas do dia tem ficado bem salgada e com um gostinho amargo pro consumidor. Almoçar fora de casa virou sinônimo de preocupação com o bolso. Isso porque, de acordo com uma pesquisa divulgada pela Associação Brasileira de Empresas de Benefícios ao Trabalhador, o preço médio de uma refeição completa, incluindo bebida, café e sobremesa, chega a R$ 51,61 em restaurantes por todo o país. Um aumento de 10,8% em relação a 2023. Muitas vezes o produtor, ele prefere exportar muito mais do que importar. Então acaba que a gente tem uma oferta em alguns itens reduzida com relação à demanda, falando de mercado interno, porque o mercado externo, ele acaba que ele tem ficado mais interessante pro produtor. E aí com isso acaba ficando mais caro aqui pro brasileiro. A pesquisa é realizada há mais de 20 anos e funciona como um termômetro dos preços da alimentação fora de casa, praticados pelos restaurantes, bares e lanchonetes. Adivinha só qual é a capital mais cara? Exatamente. Florianópolis mais uma vez está no topo, com um preço médio de R$ 62,54 por refeição. O valor traduz um aumento de 11% com relação ao ano anterior e é quase R$ 11,00, mais caro do que a média nacional. Na pesquisa, os preços médios foram calculados considerando quatro categorias de refeições fora de casa. A refeição comercial, o autosserviço, a executiva e também a la carte, com um maior valor de R$ 96,44. Mesmo se a gente olhar para uma das refeições mais simples, composta pela dupla de feijão e arroz, uma proteína e talvez uma fruta ou um suco, o preço segue assustando. Em média, R$ 31,00 por prato. Um aumento de 4,7% com relação a 2023 e, claro, um peso bem maior no bolso do consumidor. Outro ponto analisado foi o impacto desses valores no salário do trabalhador, que ganha em média no Brasil R$ 3.123,00, segundo dados do IBGE. Se você almoçar por 22 dias no mês, um prato feito fora de casa, o custo médio deve ser de R$ 678,00, representando 21,7% da sua renda mensal. Aqui em Florianópolis, a gente está em torno, teve um aumento de 14% no preço dos alimentos nos restaurantes aqui na nossa região. A inflação no mesmo período ficou em 4,5%, ou seja, a gente teve um aumento significativo na questão da alimentação em restaurante, bem acima da inflação. Então, significa que é realmente um ponto de atenção para todos nós brasileiros. Para a Brasel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, os resultados da pesquisa devem ser questionados, já que, em tese, não condizem com a realidade do setor catarinense. Nas nossas pesquisas, a gente identificou que o nosso empresário do setor, ele não está conseguindo repassar o valor dos custos que ele tem para o aumento da inflação para os cardápios. Então, ele tem segurado o custo, não está aumentando conforme os insumos estão aumentando. Então, o empresário tem arcado com esse prejuízo, digamos assim, desse aumento elevado dos insumos. De qualquer forma, os preços estão, de fato, salgados. E se o consumidor quiser ter um gostinho menos amargo na hora de se alimentar, vai precisar de atenção e de algumas dicas. Mais do que nunca, a gente cuidar do nosso dinheiro, do nosso orçamento financeiro. Então, neste item alimentação, a gente pesquisar, pesquisar também nos restaurantes, a gente pensar em, de repente, fazer marmitas. Não é sobre não comer mais em restaurantes, mas fazer novas escolhas e reequilibrar o meu orçamento.